Música Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite pra você que tá assistindo Olha só, tá começando mais uma série no nosso canal Que agora são o que? Guias dos personagens de Overwatch E isso é pra você, né? Que tá jogando aí, fala, poxa, eu não consigo subir meu rank Eu não consigo jogar bem com esse personagem, o que eu faço? Puta, eu tô louco aqui, eu não consigo mais, eu não saio do meu rank, eu não saio do meu silver Eu não saio do Grandmaster, quero ser melhor que Grandmaster Você vai vir aqui assistindo, assiste esses guias aqui que você vai ver A gente vai fazer, começar com dois guias pra cada personagem Um guia básico e um guia de posicionamento mais específico pra mapa, essas coisas E hoje o primeiro guia é de Widowmaker Por quê? Porque é o meu personagem principal Gosto muito desse personagem Eu vou mostrar um pouco de gameplay, mas antes a gente vai explicar o básico do personagem As skills que ele tem, como se comportar quando estiver jogando com ele Então vamos ver as skills aqui Vamos ver primeiro os pontos fortes Ela tem... A maioria das vezes ela dá um hit kill se o personagem tiver um life um pouquinho na média Mas tanque é mais difícil Ela tem um dano muito alto, ela ajuda o time inteiro Principalmente com a ultimate dela Que revela todo mundo que tá no mapa Todo mundo, o seu time inteiro consegue ver Ela é meio difícil de dar engage Alguns personagens conseguem chegar rápido nela Mas a maioria não E ela consegue com uma skill dela alcançar pontos muito distantes e ficar lá E alguns pontos fracos Ela tem pouco HP Ela tem... é abaixo da média de assassino O escape dela é limitado pela skill do shift dela Que é o gancho Pelo cooldown Se alguém conseguir chegar perto de você A maioria das vezes você vai tá morto A mobilidade dela é média baixa Porque ela é limitada pelo gancho também Sem o gancho ela só corre A silhueta dela é fácil de ser reconhecida na distância Ela é fina, mas consegue E a cura também é um pouquinho difícil de ser... De ser feita Então vamos ver aqui as skills A arma dela tem o botão esquerdo e o direito do mouse O esquerdo é uma metralhadora O direito é a mira mais precisa A ultimate dela Mostra todos que tão no mapa pra você O shift é um gancho Que te leva pra lugares mais altos e pra fugir das pessoas E o E É uma mina de poison, de veneno Que a gente vai mostrar daqui a pouco Ó, o botão esquerdo É uma metralhadora padrão É um tipo, vamos dizer que é um tiro do soldier Só que mais fraco E o botão direito Você coloca nessa mira Mas precisa que com... Tem aquele poderzinho ali no meio Tá vendo? Que ele carrega até 100% No 100% é o maior dano que você pode dar no jogo Se você der um headshot em alguém É muito provável que você vai matar essa pessoa Agora, o shift Você mira em algum lugar E você vai pra lá Em alguma borda Em... Algum canto Alguma coisa Você consegue Alguma parede O E É essa mina Que ela joga do braço Que envenena as pessoas Você vê ali a vida abaixando Dos dois bichos que tão perto Ela explode quando alguém chegar perto Ela fica lá Até alguém passar perto dela Alguns usos do gancho Você pode Se jogar pra cima Se você apertar Shift E quando chegar lá em cima Você apertar O botão de pulo Que é a barra de espaço Você continua numa linha reta Você não para ali naquela borda Ou seja Você pode Praticamente Acompanhar uma fara Por exemplo Acompanhar um Um Winston O macaco E isso é muito fácil Pra você subir Em lugares muito altos Muito Falei certo? Falei certo Muito altos E fazer isso que eu tô mostrando aí agora Até agora Ninguém percebeu Que eu tô ali em cima daquela borda A pessoa vem Toma teco Toma teco Morre É isso que você tem que fazer Com a Widowmaker Você tem que Sempre ficar Em lugares Que as pessoas Não vão Perceber E não vão achar Que você tá lá Tá vendo? Ainda ninguém percebeu Já morreu 5 ali Até agora E eu já ganhei Meu Ultimate Uma dica do Ultimate Se você tem A Ultimate Usa Porque não é só você Que vai se beneficiar É o time inteiro Você usou o Ultimate Você mostra pro seu time inteiro Aonde o O time inimigo está Por alguns segundos E vocês estão vendo aí Eu usar o gancho Pra fugir das coisas Você vê que o time Tá começando a avançar Um pouquinho Na carga E o seu time Já tá lá atrás Usa o gancho E vai pra algum lugar Não fique lá parado E a Widowmaker É um personagem É mais Vamos dizer Mais delicado Por quê? Ela mata muito fácil Os inimigos Só que ela também Morre muito fácil Então É Treina um pouquinho Com ela Olha bem Como você vai fazer As estratégias Com o seu time Tá vendo Apareceu O personagem Apareceu Morreu É Teco Acertou Morreu Olha o porco ali Morreu de novo Headshot Morreu E Eu fiz uma coisa errada Aí Nesse mapa Aí Vocês estão percebendo Que já estou Faz um tempo Com 33 de vida Mas estou matando Se está matando Está beleza Esse é o problema Que eu falei Da cura Muitas vezes Se o seu healer Não for tão Atento Assim Ele vai Vamos dizer Que ele vai esquecer Não vamos dizer Que ele vai esquecer De você Mas vai ser difícil Perceber que você Está sem vida Porque você Sempre vai estar Atrás do time Inteiro Se você Está se mexendo Bastante Fazendo aquele Scout E tal Você Quase não vai aparecer Para o seu time Então você tem Que pedir cura Você tem que Lembrar a hora De voltar Está vendo Essa diva subiu Agora Sorte que o Cadão ali Que está jogando De Junkie Rat Conseguiu matar Porque Ela vai entrar ali Na casa Qualquer um Desses tiros Que me acertasse Me matava Eu esperei Muito tempo Para não ser cura Aí eu desci Fui curar Pedir cura A healer Veio Me curou Aí eu voltei Lá em cima Para continuar Matando a galera E A Widowmaker Vamos dizer assim Ela Olha Voltando Olha essa fara Está vendo A Widowmaker É o terror De qualquer fara Se você Se tem uma Widowmaker No outro time Lembre-se De É que assim Eu não queria dizer Que ela é um Counter Da fara Eu não gosto De dizer que um Personagem é Counter do outro Por que? Porque se você Ver esse vídeo Você vai chegar lá No seu próximo jogo Vai ver que tem uma fara E vai pegar o Widowmaker Automaticamente Não Primeiro óbvio Que você tem que Treinar com o personagem Você tem que saber O que ele faz Você tem que Treinar muito A sua mira Olha só Aí foi tenso Eu só acertei um Taquinho nela Era para eu ter Matado ali Porque eu ia salvar O time inteiro Treinar com o personagem Eu não gosto De dizer que ele é Counter do outro Eu gosto De dizer que Ele é o maior Perigo do outro Personagem Vamos dizer assim Porque se o cara For bom de Widowmaker A outra Fara Não joga É É lei Isso E Eu tenho Um negócio Na minha cabeça Que eu sempre coloco Se tem uma fara No outro time O meu objetivo Do jogo Não é ganhar o jogo O meu objetivo É fazer Ela trocar de personagem Fazer ela trocar de fara Ou se tem outra sniper No outro time É fazer a outra sniper Trocar de personagem Tá vendo A fara subiu Morreu Aqui é assim Aí depois que a fara morreu Você ajudou seu time Você fez tudo Aí você vai para os outros personagens Enquanto isso A fara está tomando teco Está tomando teco Está voando Está tomando teco Não importa onde ela esteja Ela tem que Se sentir pressionada Para ela não Não subir Teve um jogo Uma vez Eu não gravei Mas A fara não deu A fara ultou Morreu Ela matou Um O cadão ali No meu time Mas Deu tempo de salvar o resto Tá vendo Teve um outro jogo Que eu não gravei Mas a outra fara Não apertava shift Ela não voava Ela ficava soltando O missal do chão Ela parecia um soldier Com um missal Por que? Se ela subisse Ela morria Olha só Esse mapa É um pouquinho delicado Por que? Ele é todo muito fechado A única parte aberta É essa Perto do ponto Que tem essa Essa pracinha na frente Então Todo mundo deve Viu que eu estava De Widowmaker Devia estar achando Que eu estava ali em cima Naquela varandinha Na esquerda Onde todo mundo fica Só que não Eu estava lá atrás do chão Você tem que achar pontos Está vendo? Ninguém está vendo Que eu estou ali atrás Está todo mundo morrendo Eu estou ajudando Meu time inteiro Está no ponto E eu estou ali atrás No counter Entrou alguém Entrou alguém e morreu Aquele lúcio Ele estava no pulo Da ultimate Eu ouvi ele falar Oh let's break Já mirei na cabeça E matei Antes dele cair Porque se ele caísse Ele ia dar shield Para todo mundo E a gente ia perder o jogo Então Eu matei O que? 4, 5 ali Agora todo mundo Já sabe que eu estou ali Então o que eu faço? Eu começo a me mexer um pouquinho No meio do caminho Eu vou matando Começo a me mexer Vou para outro lugar Vou um pouquinho mais para frente Agora que deu team kill Todo mundo morreu Eu avanço um pouquinho E tento segurar eles um pouquinho Lá na frente Sempre se mexa Não Não dê uma de Achar que você está jogando Counter strike Que você Tem que ficar sempre No mesmo ponto No mesmo lugar Parado Esperando alguém Alguma cabecinha ali Não Sempre se mexa Olha Deu gancho no ar Deu um headshot Do cara lá na frente Deu um teco Ali ó O macaco terminou O macri E eu fico só Tá vendo Macaco Começou Eu termino Ou eu começo Alguém termina Morreu aquele lúcio ali também Ele estava pronto Para dar ultimate também Olha o porco O porco passou Morreu Vocês tem que treinar Com a Widowmaker Vocês tem que treinar A sua percepção E a sua Rapidez na mira Enquanto você Se mexe Enquanto você Se movimenta Não fique parado Em nenhum lugar Agora O time A Tracer percebeu Que eu estava ali Tem uma Tracer Ali no canto Mas enquanto isso Enquanto eu não vejo No canto ali Eu vou atirando Lá no ponto Eu vou tentando Defender Ó O Lúcio Veio me curar Rapidinho Porque eu pedi a cura Passou Tomoteco Passou A Tracer me viu Agora Ela me viu Ela falou Agora eu pego Fácil Não Com a percepção E a rapidez Na mira Você tem que ser O terror de Fara E principalmente De Tracer Porque toda Tracer Vai tentar Vim te pegar Olha essa Tracer De novo Ela achou Que eu estava ali Porque eu estava Dando a volta Aí eu percebi Que ela foi embora Eu voltei Na minha ação normal E ela está lá Está lá no meio Galera está passando Está tomando Teco Está fazendo aquele X Na minha mira Está tomando Teco Morreu a sombra Tomoteco 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 Morreu Morreu a Zarya Só uma dica Pelo amor De Deus Pelo amor De Jesus Não atire Na Zarya Com Shield Se não Ela vai ficar Com um dano Absurdo Se você acertar Aquele Shield E olha só Ainda estou Naquele ponto Ninguém lembra Que eu estou lá E a gente lá E o time lá O Macri falou Puta Veio Mas A rapidez na mira É isso Volto a dizer Se vocês Tiverem rapidez Na mira Vocês pegam Tracer Vocês pegam Quem vocês quiserem O Reaper É uma coisa Muito fácil De se matar No teleporte Está vendo Eu percebi Que o time Todo estava Indo lá Para me pegar Eu corri Para o ponto Corri para o meu time Com o gancho Avisei todo mundo No chat de voz Lógico Falei Estão vindo me pegar Aí eu fui Para outro ponto Um ponto Que ninguém espera Que eu esteja lá E comecei A dar teco A dar teco A dar teco E ir matando Só para ajudar Meu time Porque eu sei Que o meu time Inteiro Está aqui na esquerda Meu time inteiro Está aqui no ponto Eles não vão conseguir Chegar em mim Se conseguir chegar Eu vou para o outro lado Está vendo Todo mundo tentando chegar A Tracer de novo Eu avisei Eu avisei Que estava vindo O macaco veio me ajudar Tracer Deu um teco nela O macaco terminou Eu jogo Quando você está fugindo Joga a mina de veneno Só para garantir Que você vai pegar Alguma coisa Está vendo Conseguimos segurar Está acabando o jogo Ninguém consegue chegar O macri dando uma de gostosão A healer Errou O tiro Ela deu dano Não E não cura Eu dei um teco O macaco foi lá e terminou Aí agora eles estão tentando Dar o rush final A Tracer atrás O Reinhardt Eu dei o gancho Fui para o meu time Beleza O time inteiro Veio atrás de mim Tentar me pegar Enquanto isso Eles estão com a atenção Fora do ponto Olha a sombra Olha a sombra Ela me viu Ela me viu Só que ela Escolheu não fazer isso Então aí todo mundo Jogou todo mundo para fora E ganhamos Por que? Eu fiquei chamando a atenção De todo mundo ali no canto O Reinhardt veio para cima A Tracer veio para cima E a gente conseguiu ganhar o jogo Então O principal Para vocês começarem Com a Widowmaker Treina a mira Treina a sua percepção Treina o seu tempo de reação Olha Tenta acompanhar a mira O personagem Abaixa Uma dica Abaixa a sensibilidade Do mouse bastante Tá vendo? Esse ninja lutado Você tem que acompanhar ele Com a sua mira A Pharah ali Apareceu Morreu Esse é o objetivo Da Widowmaker Tá bom gente? Então Esse foi um guia básico A gente mostrou as skills Mostrou o básico do personagem O próximo que a gente vai fazer De Widowmaker É Justamente Posicionamento em mapas específicos O que fazer em cada situação Como ajudar melhor o seu time E se vocês quiserem também Podem pedir personagens do Overwatch Que eu vou fazer O meu objetivo é fazer Guia de todos os personagens Eu tô começando com os que eu sou Mais familiarizado Mas se vocês quiserem Algum específico Escreve aqui embaixo Nos comentários Dá aquele like Dá aquele sub Se você é novo aqui A gente faz live Quase todo dia No Twitch O endereço tá tudo aqui embaixo Na descrição Tá bom? Muito obrigado gente E até a próxima Tchau 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 Tchau